E aí meus amigos, e aí você que é inscrito no canal JR Construção e você que ainda não é. Eu quero nesse momento lançar um desafio. Primeiro, você usar qualquer outro produto, que não seja o Rebotec, passar na sua mão, pôr dentro da água e ela sair seca. Primeiro, usar o mesmo produto, misturar na pedra e fazer ela flutuar. Esse vídeo da mão eu vou estar fazendo. O segundo vídeo é quem desenvolveu o produto que vai estar mostrando para você a pedra flutuando sobre a água. É um desafio. Por que é um desafio, Josias? Porque tem muita gente indo lá nos meus comentários e dizendo Isso aí é tal, isso aí não sei o que, isso aí não sei o que, isso é isso, isso é aquilo. Então eu faço um desafio. Eu já usei vários tipos de tal, fiz vários tipos de testes e todas as minhas mãos saíram molhadas. O único produto até agora é o Rebotec. Então eu quero fazer um desafio. O Rebotec é um impermeabilizante hidrofugante nanotécnico que hoje está tomando proporção no mercado na área de impermeabilização. Veio realmente para ficar, para resolver problema em muitas situações. Então vamos lá para o teste? Desafio você aí do outro lado a fazer o que eu vou fazer agora. Você vai pegar o produto, tá certo? E você vai misturá-lo e você vai passar ele na sua mão. Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Vamos passar em toda a mão. No meio dos dedos. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer o que eu estou fazendo. Tá certo? Tá certo? Passar nas costas da mão. Não é atóxico, pessoal. Mas na embalagem vem recomendado o uso, sim, de máscara, de luva. Porque esse é segmento de normas e, na realidade, vem na embalagem. Mas o produto é atóxico. Ok? Tá aí, ó. Aí o produto, ó. Ok? Passei em toda a mão. E para comprovar, pessoal, eu vou pôr esse papel aqui, ó. Essa folha de sulfite e vou mergulhar a minha mão dentro da água. Ok? Olha lá. Toda a minha mão está dentro da água. Vou remover a minha mão. Tá completamente seca. Dá uma olhada, ó. Seca, seca, seca. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vamos fazer de novo? Ó. Minha mão dentro da água. Completamente seca. Ó. Se eu bater, ó. Sai pó. E aí, ó. De novo no papel. Aí, ó. E vou mostrar para você que realmente era água. Aí, como é a água, ó. Pessoal, está aí o desafio. Agora você vai ver o segundo vídeo feito por Silvio César Furtuoso. E nós estamos desafiando vocês. Tá certo? Esse é o canal JR Construção. Assiste aí. Olá, pessoal. Eu sou Silvio Furtuoso. E estou apresentando para vocês aqui uma... Como é que eu vou dizer? Explicar um pouco sobre esse produto aqui, ó. Que faz sucesso no mercado. Um produto inovador e revolucionário. O que eu tenho aqui, ó. Nessa bacia. Pedra. Nada mais, nada menos do que... Pedra. Pedra brita. Pedra ali do meu quintal, ó. Pedra do quintal. Olha aqui, ó. Pedra. Se eu pegar a pedra e jogar na água... A pedra vai afundar. Tá vendo lá? Agora vamos pegar o produto... E vamos adicionar na pedra. Isso é pedra, pessoal. Lembrando, pessoal, que esse produto... Ele reveste qualquer material à base de cálcio... Com milhares e milhares e milhares e milhares de partículas nanotécnicas, ou seja, nanopartículas, micropartículas de oxigênio. Fazendo com que... Aconteça isso. Você já viu pedra frutuar? Ele tá envolvido com tantos milhões de partículas de oxigênio... Que é a pedra... A pedra brita não afunda. Pedra sem reboteque, lá dentro da água. Pedra com reboteque, totalmente fora... Flutuando sobre a água. E mais um porém, pessoal. Se eu retirar essa pedra daqui, ela está completamente seca. Então, muitas pessoas... Muitas pessoas vão falar... Mas tem... É truque? Não, não é truque. Faça o teste em casa você mesmo. E observe isso. Pedra... Pedra... Flutuando sobre a água. Isso não é bruxaria. Isso não é feitiçaria. Isso é tecnologia. O produto faz com que... A pedra brita fica envolvida... Por milhões de partículas de oxigênio. Fazendo com que... Ela não... Ela seja protegida... E não afunde sobre a água. Tá aí, pessoal. Você viu o vídeo? A pedra flutuou? Então faz o seguinte. Tá lançado o desafio. Em primeiro lugar... O produto tem que fazer a sua mão sair seca. Em segundo... Você tem que usar o mesmo produto... E fazer a pedra flutuar. Tá certo? Reboteque é um impermeabilizante... Hidrofugante nanotécnico... Que hoje é... Parceiro do canal... JR Construção... Do canal... O Pulo do Gato... E do canal... O Macete da Construção... É por isso que o nosso canal... Apresenta o produto Reboteque... Porque é parceiro... Acreditou no canal... E nós testamos o produto... Não estamos sendo aqui... É... É... Parcial... Nós estamos realmente... Defendendo um produto... Que acreditamos... Que é a revolução... Na área da impermeabilização... Aqui no nosso país... Ok? Eu sou José... Eu sou Briggs... E até o próximo vídeo... Fui! Fui!